Boa noite. Boa noite. Na primeira manhã do terceiro mandato, o presidente Lula inicia uma série de encontros com chefes de Estado e de governo. Os primeiros atos publicados restringem o acesso a armas. E restabelecem regras para a prevenção e o controle do desmatamento. 17 ministros assumem os cargos. Na saúde, Nise Trindade anuncia a revogação de normas que ofendem a ciência e os direitos humanos. Na justiça, Flávio Dino diz que é questão de honra solucionar definitivamente o caso Marielle Franco. Na fazenda, Fernando Haddad promete para o primeiro semestre um novo mecanismo de equilíbrio das contas. O primeiro dia útil do novo governo teve queda na bolsa e alta no dólar. Você vai ver também as mudanças no PIX que já estão em vigor. O velório do rei põe milhares de pessoas em fila na Vila Belmiro para o adeus a Pelé. E no Vaticano, as honras e despedidas são para o Papa Emérito, Bento XVI. O Jornal Nacional está começando. Começou hoje no Vaticano o funeral do Papa Emérito, Bento XVI. Ele morreu no sábado.